Música Até o dia 15 de agosto, prazo final para a inscrição de candidaturas para as eleições de 2022, o Tribunal Superior Eleitoral tinha recebido mais de 10 mil inscrições de pessoas querendo disputar uma vaga na Câmara dos Deputados. É o maior número de candidatos desde a volta da democracia nos anos 80. Para se ter uma ideia, nas eleições de 2018, 8.588 candidatos se inscreveram. A Justiça Eleitoral está julgando aos poucos os pedidos de candidaturas até 12 de setembro. 455 deputados se inscreveram ainda para disputar a reeleição neste ano, contra 413 em 2018. O perfil dos candidatos inscritos mostra um aumento no número de candidatas mulheres e de candidatos que se autodeclararam pretos. Na base de dados do Tribunal Superior Eleitoral neste ano, estão 3.543 candidatas mulheres inscritas e 1.421 negros. Em 2018, foram inscritas 2.767 mulheres e 937 candidatos negros. Em números absolutos, trata-se de um crescimento de 28% no número de candidatas mulheres e de 52% dos candidatos negros, em comparação com a eleição passada. 19 candidatos a deputado federal utilizam o nome social, designação pela qual a pessoa travesti ou transexual se identifica e é socialmente reconhecida. Em 2018, eram 10. 27 candidatos são brasileiros naturalizados. Outra mudança significativa é no perfil da escolaridade dos candidatos. Entre os registrados, 58% têm ensino superior completo. Em 2018, eram 54%. Também aumentou o número de candidatos com patrimônio declarado de 1 milhão ou mais. São 1.426 milionários inscritos, ou 22% dos que declararam os bens à justiça eleitoral. Em 2018, eram 1.047, ou 19% do total de candidatos. Outras características do perfil dos candidatos se mantiveram semelhantes à eleição passada. Dos registrados, a maioria tem mais de 50 anos, 40%. Apenas 32% têm entre 41 e 50 anos. Também mais da metade dos inscritos, 53%, são casados. Outra curiosidade, as profissões mais comuns de quem quer ser deputado são as de empresário, advogado, profissionais da educação e servidores públicos. O candidato mais idoso terá 96 anos se for eleito. 14 candidatos terão a idade mínima para posse, que é de 21 anos.